Música Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora A cidade que não tem mais fim Para fora, tanto, para fora Eu que responsável pode vir Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro E não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Passa os momentos felizes Nas canções de luz Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de infinidade a paz Mas depois as luzes todas acesas Paraíso já te visse a mais E se você saísse a franceleza Eu viajaria muito, mas muito mais Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro E não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Passa os momentos felizes Nas canções de luz Nem no passado, nem no futuro Meu amor, eu te juro Mas os momentos felizes Nas canções de luz Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de infinidade a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraíso já te visse a mais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito, mas muito mais Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro E não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Passa os momentos felizes Nas canções de luz Nem no passado, nem no futuro Oh, meu amor, eu te juro Meu amor, eu te juro Passa os momentos felizes Nas canções de luz Nem no passado, nem no futuro Nem no passado, nem no futuro Não ignorance Nem no passado, nem no futuro Existe